Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagens de Umbanda. E neste vídeo trazemos a mais poderosa oração na força de Seu Zé Pilintra e Dona Maria Navalha, que se rezada com amor, fé e vontade, trará mudanças gigantes em sua vida. Amém. E concentra em suas intenções de realizações, desejos e demais necessidades na força de Seu Zé Pilintra e Dona Maria Navalha, pois neste exato momento eles estão ouvindo a todos nós nesta oração. Salve a malandragem, salve o povo do morro Salve os povos da rua, saravá, seu Zé Pilintra Saravá, dona Maria Navalha Quem é maior que Deus? Maior que Deus? Ninguém A bênção dos malandros de Aruanda A bênção, padrinho e madrinha Que Deus nosso Senhor possa nos permitir Juntamente ao anjo que guarda os nossos campos mentais Termos acesso às suas energias de benevolência e amorosidade neste momento Momento este que todo apoio, força e benevolência são mais do que bem-vindos Saudamos Pai Oxalá e Pai Ogum Patronos da linha dos bons malandros Para que possam fazer de vós acessíveis a nossa fé E fazer de nós dignos de vossas bênçãos Seu Zé Pilintra, padrinho e chefe das falanges dos malandros na Umbanda Aqui estamos mais uma vez porque nos vemos perdidos na busca pelas respostas Que possam nos proporcionar o alívio para o coração, para a mente e para a alma Pedimos por sua liderança, doutor de Umbanda A fim de que através do seu axé possamos conseguir alcançar O que nossa alma clama nesse momento de necessidade E temos a convicção que o Senhor, padrinho amado, sempre será por nós Em nosso caminhar rumo à evolução do bem, da amorosidade e da caridade Dona Maria Navalha Moça de beleza incontestável que trabalha ora como pombagira, ora como malandra Pedimos que igualmente nos conduza no caminhar rumo à empatia Amorosidade e sabedoria no lidar com as coisas que desequilibram nossas emoções e nossos sentimentos Que através da sua dança que transborda axé em todos os seus movimentos Possamos ser envoltos por suas doces energias A fim que nos fortifique os corações Fazendo deles uma fortaleza imperetrável Em que nenhuma mazela ou sentimento mal intencionado possa ter acesso Ainda pedimos Dona Maria Navalha Que através da sua sabedoria e doçura Possa sempre nos conduzir no inspirar da extração Da nossa progressiva e constante melhor versão de nós mesmos Na observância das leis de Deus e a tudo que rege o universo Seu Zé Pilintra Vós que é conhecido como advogado dos pobres Que possa interceder por todos os seus filhos e filhas de fé Que nas questões terrenas são desamparados pelas desigualdades E pelas constantes ameaças que nos impedem de seguir adiante Vestidos de amor e paz em nossos corações Que através do gingar de vossa capoeira Possamos estar protegidos de todas as ameaças E através de sua bengala Possamos nos sustentar na força de determinação e coragem Que emana de vós Para entrarmos no embate contra todas as dificuldades E que desta batalha Possamos sair vitoriosos com sua supervisão Dona Maria Navalha Que através dos passos de seu samba Possamos criar a destreza necessária Para podermos evitar e escapar De todas as armadilhas que venhamos a pisar Que na inspiração de sua luta, coragem e bravura Possamos revigorar as nossas energias E nos reabastecer do mais puro axé Para enfrentarmos as batalhas da vida E claro Que possamos saber lidar com as adversidades e os inimigos Sobretudo os invisíveis Que tentam nos ferir através da penumbra Produzida por nossos pensamentos Que na força e sapiência Possamos neutralizar toda e qualquer negatividade E substituir por energias da mais alta carga positiva Para sempre nos mantermos perseverantes No amor e na fé em nossa caminhada Seu Zef Lintra Que seu Panamá e sua Estola Possa proteger a todos os nossos corpos Do material ao espiritual Promovendo a saúde do corpo, mente e alma E além disso Que possa fortalecer as nossas defesas psíquicas Materiais e espirituais De forma que afastemos com a nossa luz Junta a vossa Toda forma espiritual negativa ou perniciosa Que seja traída ou mandada contra nós Que possa reavivar e reabastecer nossas esperanças Nos orientando com um jogo de cintura Para podermos prevalecer sobre todos os desafios E dificuldades do cotidiano Ainda, seu Zé Pedimos sua orientação na manutenção Intensificação e prevalência da fé Sobre toda e qualquer dificuldade Que venha a nos defrontar Que em suas energias e alicerces paternais Possamos estar protegidos de todo o mal E possamos aprender progressivamente Com sua determinação Bravura e sabedoria A vós, seu Zé Pelintra e Dona Maria Navalha A nossa mais profunda e amorosa gratidão Por vossas luzes em nossas vidas Que através de toda a proteção e sabedoria Possamos ser dignos e merecedores De toda a prosperidade que pedimos neste momento Irmãos e irmãs É hora de fazer os seus mais profundos pedidos Contamos com vós, seu Zé Pelintra e Dona Maria Navalha Que vossos axés e vossas proteções Possam abençoar a todos os filhos e filhas de fé Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal que assim seja Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa passagem Que assim seja Saravá, seu Zé Pelintra Salve, Dona Maria Navalha Gratidão Obrigado, irmãos e irmãs Por ficarem conosco neste vídeo até o final Se esta oração tocou o seu coração Ou veio em boa hora Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative as notificações Vocês gostariam que orássemos por vocês em nossos trabalhos? Deixe nos comentários Que lembraremos de todos os irmãos e irmãs Que precisam de auxílio Que a força de seu Zé Pelintra E Dona Maria Navalha Abençoe a cada um de vocês Axé a todos